Ser correto Ser correto é um campo condensado Seguir sempre reto O duredo é arriscado Vem montanha Ou desvia ou sobe mais Sobe mais, sobe mais Até o ar ficar Eu perco Ser discreto É correto quase sempre Pega um atalho Ou uma estrada mais tranquila Mas esse não vale se cochila Anda mais, anda mais Maravilha Se inscreva no canal Quando a turma se encontrar em cada esquina 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 E perceber que de certo se aproxima O dia de subir outras colinas Sobe lá, sobe lá Até o ar ficar em frente Ser completo me parece estar tão perto Mas a cada passo eu desumbro tão mais longe Até o ar ficar em frente Sobe lá, sobe lá Até o ar ficar em frente Sobe lá